Dá tempo aqui, meu diretor, recado telespectador. Deixa eu cumprimentar a Adriele Fernandes, aniversariante lá de São Geraldo, do Baixinho. Vou cantar um parabéns pra ela aí. Parabéns a você, nessa da... Parabéns, Adriele! E aniversário também do meu amigo Tercinho, lá de fora. Ele mandou mensagem ali, falou que quer que cante um parabéns pra ele, igual o cantor parabéns dos Pets ali. Vão lá! Au, 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 au. Como é que os amiguinhos dele fazem na festa? Cês, cê não... É, papai do céu tem me abençoado, rapaz. Eu tenho, assim, que eu tenho um divertido aqui com vocês. É, eu preciso nem de aumento de salário. Aqui precisa o quê, rapaz? Boa tarde, Nico, eu sou Emmanuel, moro no Jardim do Trevo. Poderia cantar os parabéns pra minha irmã, chamada Larissa Emanuele. Não, parabéns normal. Só o Tercinho que... Não, Tercinho que pediu parabéns dele em idioma latim. Dizendo que esse é latim que nós estamos... Aí, ó, ela está completando cinco meses. Você só nota mil. É mês-versário. Parabéns para Larissa Emanuele. Beijo pra ela. Beijo pra você aí, Emanuele. Emanuele significa Deus conosco. Boa tarde, Nico. Essa princesa é a Eloá. Hoje ela completa dois meses de vida. Estamos ligadinhos no programa. Sou a... É Jaina. Jaina. Do bairro Planalto. Manda um abraço pra vovó Coruja Zemi. Beijo pra vovó Zemi, pra Jana Siqueira e para a Eloá. Olha, você que gosta de fotografar crianças, Emanuele. Top. Você gosta, né? Você gosta. Próxima! Olha ela. Boa tarde, Nico. Hoje é o aniversário da minha filha Maíra. Ou Maíra, né? Manda um parabéns pra ela, por favor. Você é... O que eu sou ali, Ana Monier? Sem o ponto eu não consigo achar que é tão de zero, não. Mil... Um milhão... Cem milhões! Cem milhões, meu senhor. Quem falou o quê? Eu sou... O Gabigol falou que eu sou o número um da vida dele. Você falou mesmo, Gabi? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Jéssica de Itambacuri, Vila Pedreira. Gostaria de mandar um abraço pra todos os meus familiares de Pouso Alegre, Varginha e principalmente os de Itambacuri. Nico! Ué! Venha para a festa padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora dos Anjos. Abraço pra você e toda a sua equipe do Balan Geral. Ô, Jéssica, se der tempo, iremos sim.